De volta agora ao Noticiário Internacional, a gente fala sobre mais uma crise no Oriente Médio. Os Estados Unidos e o Reino Unido responderam militarmente aos rebeldes do Iêmen. Assunto preditor de Internacional da Jovem Pan, Marcelo Favalli, já aqui comigo no estúdio. Boa noite, Favalli. Boa noite, Brown. Boa noite a todo mundo que nos acompanha por áudio, por vídeo, nas nossas múltiplas plataformas. Deixa eu olhar para o macro para a gente entrar nessa questão do Iêmen, que vamos dizer que é um micro. Que é o seguinte, a guerra, a resposta de Israel, a agressão dos militantes do Hamas, que aconteceu em 7 de outubro, completa agora 100 dias. Lá no começo a gente fazia três perguntas. O quanto que este conflito entre Israel e os terroristas do Hamas pode crescer? Em que ele vai dar? E pode escalar para outras regiões? Já chegamos nessa, pode escalar para outras regiões? Embora distantes, esses conflitos estão muito, muito interligados. Para a gente falar de uma região que foge um pouco do nosso noticiário padrão, está aqui um mapa. Essa é a Península Arábica, que tem na sua ponta final, aqui no finalzinho do Mar Vermelho, no Golfo de Adem, o Iêmen, pequeno país e um dos mais pobres do mundo. E que há mais 10 anos enfrenta o avanço de uma organização levemente comparável com o Hamas. Uma organização de fundo religioso, mas que se montaram como uma força paramilitar, os chamados Hutis. E eles tomaram parte do país, principalmente no litoral, um país pobre, muito dependente dos seus portos, para a entrada de ajuda humanitária e escoar um pouco da produção que produz. A capital Sana'á também tem forte presença desses Hutis, mas eles estão concentrados nessa mancha bem perto aqui do Mar Vermelho. E isso faz toda a diferença para a história que a gente vai contar agora. Olhando aqui, o que eles têm feito? Armados, e aí existe quase que um consenso internacional, que assim como o Hamas, os Hutis do Iêmen são patrocinados pelo Irã e por outras forças mais ricas que apoiam aí grupos paramilitares. No mesmo modelo, por isso que eu comparei os Hutis agora há pouco com o Hamas. Então, mantendo essa tese, bem armados e cada vez mais bem armados, o que que esses Hutis, que estão aqui no litoral oeste do Iêmen, passaram a interromper ou atrapalhar muito um fluxo naval, eu estou falando aí da Marinha Mercante Mundial, pelo Mar Vermelho. A gente olha um trecho aqui, uma região desértica, pô, é importante o Mar Vermelho? Muito. Por quê? Porque aqui tem uma gigantesca e incrível obra de engenharia. Cortou-se uma parte de terra para ligar o Mar Mediterrâneo ao resto da Península Arábica, riquíssima em petróleo. Então, aqui passam, para vocês terem uma ideia, algo em torno de 2 milhões e meio de contêineres por mês. Aqui, nesse estreito, que é o canal de Suez, que foi feito, então, pelos britânicos com a concessão do Egito. Colocado esse aspecto todo, voltamos aqui. Então, qual que é a dor de cabeça que os Hutis do Iêmen têm causado para o resto do mundo, principalmente para americanos e britânicos? A interrupção dessa Marinha Internacional. Então, todo o navio internacional, com uma bandeira, com carregamento para os Estados Unidos e para o Reino Unido, grandes forças econômicas, estavam sendo interrompidas pelos Hutis. Estou falando de pirataria, do pior tipo possível. Eles param os barcos, invadem, fazem a tripulação refém, pedem resgate ou ameaçam explodir a mercadoria. Olha, nessas últimas 48 horas, a gente viu uma resposta fortíssima de uma ação coordenada entre militares britânicos e do Reino Unido. Aí você fala, pô, mas espera aí, Península Arábica, os Estados Unidos e o Reino Unido estão bem longe dali. Dá para fazer isso? Dá. Porque cada pontinho colorido desse aqui é uma base americana pelo mundo. E eles têm, em áreas ocupadas no Iraque, na Síria, com seu aliado de primeira ordem na região Israel, aqui na Arábia Saudita, no Bahrein, no Qatar, Oman e até no Chifre da África, que é um outro bolsão de pobreza. Quase todo o Oriente Médio, né? Eles têm presença militar, com porta-aviões, caças, helicópteros e tropas. Então, essa ação coordenada, junto com os britânicos, que também têm porta-aviões na região, principalmente aqui no Mar Mediterrâneo, conseguiram bombardear essas regiões do Iêmen, destruindo estruturas militares dos rutis. Então, este é o cenário que a gente tem hoje. E, para encerrar, o Antony Blinken, que é o chefe da chancelaria dos Estados Unidos, está na sua quinta viagem pelo Oriente Médio para tentar achar uma solução entre Israel e o Hamas, ou a faixa de Gaza, mas ele chegou lá com outras dores de cabeça, Abraão. Que coisa. E uma crise que, então, ainda parece longe de uma solução, né, Favalli? E tem todo o potencial para ser escalado, ou seja, tende a ser cada vez maior e a gente está prestando atenção. Perfeito. Então, o editor de Internacional da Jovem Pan, Marcelo Favalli, sempre com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Bom final de semana, Favalli. Para todo mundo. Até amanhã, que eu estou de plantão. Então, bom plantão. Bom trabalho.